Olá, pessoal! A partir de agora, o Instituto Benjamin Constant estará divulgando suas ações também através de boletins eletrônicos como esse. O objetivo é deixar a instituição mais próxima de você e também tornar mais interessante o compartilhamento das nossas notícias e conteúdos. Bom, o assunto de hoje é a parceria que está sendo costurada entre o IBC e as instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O objetivo é capacitar os servidores dos Institutos Federais, CEPETS e do Colégio Pedro II para atendimento às necessidades especiais dos alunos cegos e com baixa visão. Isto através do Programa Capacita Brasil. O Programa Capacita Brasil foi o destaque da última reunião ordinária do CONIF, o conselho que congrega os reitores e diretores gerais das instituições da Rede Federal de Educação. A reunião aconteceu na terça-feira passada, dia 13, na sede do conselho em Brasília. O diretor do IBC, o professor João Ricardo Melo Figueiredo, apresentou o projeto aos dirigentes da rede, que se mostraram bastante interessados em firmar um convênio para a formação continuada de seus servidores na área da deficiência visual. O diretor do Instituto disse que a reunião foi bastante produtiva e ele espera realmente que as instituições da rede celebrem o convênio do Programa Capacita Brasil. No final da reunião, inclusive, ficou acertada a elaboração de uma agenda conjunta de IBC e o CONIF para a realização de jornadas de capacitação em todas essas instituições. Os detalhes, o próprio professor dá. O Instituto Benjamin Constant, ele entra no Instituto Federal através de uma jornada de capacitação, onde nós fazemos uma sensibilização inicial de aproximadamente 4 dias, que não é uma simples sensibilização, ela já é uma pequena capacitação. A partir desse momento, nós celebramos um convênio com aquele Instituto e, a partir de todo o estudo, junto com o NAPN do Instituto, junto com quem trabalha com a educação especial no Instituto, nós montamos perspectivas próprias para atender aquele Instituto que já foi beneficiado com a jornada inicial. Nós, hoje, estamos efetivando, via CONIF, via rede federal, um grande projeto, através desse programa, que eu diria que é um programa audacioso, para que nós possamos promover, dentro da rede, sistematicamente, a capacitação da rede federal. O professor João Ricardo falou da jornada que vai acontecer no Maranhão e eu complemento a informação dizendo que essa jornada vai acontecer entre os dias 25 e 28, agora de abril. É isso aí. Até o próximo Boletim. E aí